Por exemplo, o que eu queria saber, que eu tô desde o começo do programa tentando perguntar, é o seguinte. Então, mas tem mesmo que ter... Você tem uma propriedade privada, então eu tenho lá um terreno, um prédio, uma casa, que seja. Aí vai lá, né, resolvem ocupar aquilo. Primeiro que uma propriedade privada, a polícia deveria ser chamada e já expulsa aquelas pessoas de lá. Não é delas, ponto. Além de não ser delas, ainda tem alguém que cobra aluguel em cima disso, quer dizer, é uma situação surreal. Ainda mais, neste caso, sendo um prédio público. Então, tem que ter mesmo uma linha de ação de, pelo amor de Deus, aspas, 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 itálico, itálico, itálico. Cuidado, hein, filha. A sociedade treme. Cuidado, hein, filha. Barões estão de ouvir. Cuidado com o viral. Tolerância a zero, ponto, falei. Aspas, 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 itálico, itálico. De fato, você tem que ter uma postura de Estado, uma postura de governo que diga o seguinte, olha. A gente não vai admitir ocupação de área de manancial, de área de encosta, de prédios sem condições nenhumas, de habitabilidade, de segurança e de salubridade. Você tem que ter mesmo uma política de não admitir, de não permitir que as pessoas se consolidem num lugar como esse. Então você não tem como estar postos em todos os lugares vazios da cidade, terreno, encosta, córrego, represa e prédio, pra impedir que isso aconteça. Mas você tem que ter uma ação pronta de intervenção estatal, de intervenção do governo, pra impedir que aquilo se consolide. Não tem um governo só, o problema é a justiça, nós temos um problema enorme. Soninha, você sabe, você foi secretária. A justiça nesse país, ela é lenta, cara. Sim. Ela é lenta, ela é conturbada, ela cabe muito recurso. Eu falo isso aqui no programa há bastante tempo. Gente. É pra rico. Não é que é pra rico, Emílio. É pra rico. Não, é pra se prejudicar. Se você tiver advogado bom... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, Paulinha, não é isso que eu tô discutindo. Pobre, meu. Não, não é isso. O que eu tô discutindo é, nós temos hoje um país completamente atado em vários pontos. Então você tá tipo numa roupa de maluco. Você tá preso numa roupa de maluco, porque você tenta sair das coisas, não consegue. Porque um procurador puxa daqui, aí o vereador, o político daqui, aí vem o deputado, aí vem o prefeito, aí vem o governador, aí vem... Cara, é muita marra. Eu passei por situações... Você não consegue. É burocracia demais. Por situações, assim, assustadoras, quando eu era subprefeita e precisei realizar a desocupação de algumas áreas. Realmente... É sempre um drama muito grande. É.